Bom dia, hoje queria chamar-lhe a atenção para a necessidade de estar devidamente documentado nesta fase de campanha eleitoral, ou seja, é importante que antes de votar saiba muito bem o que é que cada candidatura defende para o seu lugar, para a sua cidade, para o seu concelho. Por isso é que desde segunda-feira lhe damos mais um instrumento, mais uma forma de aceder a conteúdos. Trata-se de um live blog autárquico que está disponível na nossa plataforma digital e que é uma porta de entrada para tudo aquilo que de importante for dito a propósito das próximas eleições. Decumente-se antes de votar porque essa também é uma forma de exercer a sua cidadania responsável. Obrigado.